Dicas CDs, o Moral de Paratinga Bahia. Inscreva-se no canal e ative o sininho das notificações. Inscreva-se no canal e ative o sininho das notificações. Choveu, choveu, chamana, lama, vaqueiro Apoeira, pirolana, piseiro com a tolera Choveu, choveu, chamana, lama, vaqueiro Colaparela, palona, balança, no terreiro Choveu, choveu, chamana, lama, vaqueiro Apoeira, pirolana, piseiro com a tolera Puxa na abração, hein, hein Pega no chão que morro E no sertão de vaquejada, porroca já se mulher O piseiro diferente, é isso que o povo quer Deu com o paredão ligado e a chuva começou A poeira virou lama e o piseiro não parou Chuveu, chuveu, chama na lama vaqueiro Quando o paredão falou na vaú da sala inteira Chuveu, chuveu, chama na lama vaqueiro A poeira virou lama e a piseiro no atolido Chuveu, chuveu, chama na lama vaqueiro Quando o paredão falou na vaú da sala inteira Chuveu, chuveu, chama na lama vaqueiro O acuêro é o violão, a friseira não adora Puxa, suigê Ele é o peito, suigê A pegada só do corrom, menino Eu sempre fiz de tudo pra te agradar Eu sempre tava em casa e você num bar Várias madrugadas te esperando Pra tomar um banho e a gente se amar Eu sempre vivi pra você Eu sempre me entreguei a você Mas chegou ao ponto que não dá Você não vai mudar Suas consequências você pode carregar Eu tô solteiro Bebendo o dinheiro Falei, cê não acreditou Hoje a moeda virou Eu tô solteiro Bebendo o dinheiro Falei, cê não acreditou Agora não me deu valor Puxa, suigê Falou de sentimento Pega no chote Eu sempre fiz de tudo pra te agradar Eu sempre tava em casa e você num bar Várias madrugadas te esperando Pra tomar um banho e a gente se amar Eu sempre vivi pra você Eu sempre me entreguei a você Mas chegou ao ponto que não dá Você não vai mudar Suas consequências você pode carregar Eu tô solteiro Bebendo o dia inteiro Falei, cê não acreditou Mas hoje a moeda virou Eu tô solteiro Bebendo o dia inteiro Falei, cê não acreditou Agora vai me dar valor Eu tô solteiro Eu tô solteiro Bebendo o dia inteiro Falei, cê não acreditou Mas hoje a moeda virou Eu tô solteiro Bebendo o dia inteiro Falei, cê não acreditou Agora vai me dar valor Agora vai me dar valor Terceiro Gilberto do Paredão Lucas C.D. Crista C.D.S. Ravel C.D.S. Lucas C.D.S. e Jucais Luciano C.D. meu patrão Em nome do Paredão Em nome do Paredão Paredão das verduras Paredão e dar o som Marquinha do Paredão A turma dos canarinhos Essa pegada eu chote o forró pra você Passando o som Em nome do meu parceiro Geraldo Produções Lucas Produções Meu parceiro Erlândio Paredão Lucas C.D.S. Equipe Os Canarinhos Meu parceiro Carneiro Adu Crino Iguatu Em nome de Paulista Calto Peças Automotivas Meu parceiro Manoel Vaque Meu parceiro Joaquiné Júlio da Paulista K. Meu parceiro também Ramon Meu parceiro Léo Importados Parque de Vaquejada Dois Irmãs Meu parceiro Ravel C.D.S. Cristian C.D. Lucas C.D. Aredão Wilton Son Igor Salles C.D.S. João Batista Divulgações Vaselio Silva Divulgações Anderson Cardoso Louvo Divulgações Cheira Divulgações Pedro C.D.S. Maranhão O Sanfoneiro O Sanfoneiro Curte um forró pegado Menina vai dançando Naquele solado Dançando na pressão Dançado diferente Galera vai curtir Ouvindo o paredão O Sanfoneiro Curte um forró pegado Menina vai dançando Naquele solado Dançando na pressão Dançado diferente Galera vai curtir Ouvindo o paredão Repertório novo Chato do forró Composição de Daniel Vieira Olha a pegada Olha a batida Não sou eu Cheguei no arroi E comecei a dançar Naquele balançado Dançando sem parar O forró Ziragita No solzão Galera vai curtir Ouvindo o paredão Cheguei no forró E comecei a dançar Naquele balançado Dançando sem parar O forró Ziragita No solzão Galera vai curtir Ouvindo o paredão O Sanfoneiro Puxa um forró Puxa um forró Pegado Menina vai dançando Naquele solado Dançando na pressão Lançado diferente Galera vai curtir Ouvindo o paredão O sanfoneiro Puxa um forró Pegado Menina vai dançar Naquele solado Dançando na pressão Lançado diferente Galera vai curtir Ouvindo o paredão Vai ouvir mesmo o paredão Eu contatei um DJ Pra tocar um bancadão No meu paredão E a galera da cidade vem No sítio do Raqueiro Hoje vai virar Tchu tchu Tchá 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 No sítio do Raqueiro Tô botando pra chorar Tchu tchu Tchá 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 No sítio do Raqueiro Chico pra estralar Na ave do Raqueiro Na ave do Raqueiro O DJ vai tocando A gente ficando bebo Na ave do Raqueiro O DJ vai tocando A gente ficando bebo Eu contratei um DJ Pra tocar um pancadão No meu paredão e a helena das idades O sítio do vaqueiro hoje vai virar O sítio do vaqueiro tá voltando pra chorar O sítio do vaqueiro chicote vai estalar Na rev do vaqueiro, na rev do vaqueiro O DJ vai tocando, a gente ficando Na rev do vaqueiro, na rev do vaqueiro O DJ vai tocando, a gente ficando Na rev do vaqueiro, na rev do vaqueiro O sítio do vaqueiro, na rev do vaqueiro O sítio do vaqueiro vai tocando, a gente ficando É pra tocar no paredão, menino Parceria do estúdio O sítio do vaqueiro, na rev do vaqueiro, na rev do vaqueiro Sinta em carta branca nesse meu coração Amo você, tô encompanhado entre as tuas mãos Quero dizer que ninguém no mundo vai te amar assim Assim é tanto amor que esquece até de mim Que loucura se você quiser Se vou de bandejo pra você mulher Pra te ver feliz e mais apaixonada Por esse amor Trago minha vida em todas as suas mãos Feito em todas as portas do meu coração Feito em vida, volto com qualquer parada Bota a mão no fogo por essa paixão Mas o que você entra no coração Vejo entre os olhos a tocar, meu Amo você Amo você Sinta em carta branca nesse meu coração Amo você Tô encompanhado entre as tuas mãos Quero dizer que ninguém no mundo vai te amar assim Assim é tanto amor que esquece até de mim Feito em carta branca nesse meu coração Amo você Tô encompanhado entre as tuas mãos Quero dizer que ninguém no mundo vai te amar assim Assim é tanto amor que esquece até de mim Até cada shot do forró pra galera Massa, porra, zera, pude dançar Lucas Produções Lucas Produções Vem me amar além dessa vida Eu quero que em todas você esteja aqui Eu sei que eu vou te amar em todas essas vidas E sempre que precisar eu vou estar aqui Seja um dia ruim ou uma noite fria Eu quero que você bem pertinho de mim Eu tô maluco pra te ver, tô com saudade de você E sem você não quero mais ficar Eu tô maluco pra te ver, tô com saudade de você E sem você não quero mais ficar Acontece que você entrou na minha vida Um presente de Deus que veio para mim Se for pra te amar além dessa vida Eu quero que em todas você esteja aqui Eu sei que eu vou te amar em todas essas vidas E sempre que precisar eu vou estar aqui Seja um dia ruim ou uma noite fria Eu quero que você bem pertinho de mim Eu tô maluco pra te ver, tô com saudade de você E sem você não quero mais ficar Vem me amar Vem me amar Vem me amar Vem me amar Eu tô maluco pra te ver, tô com saudade de você E sem você não quero mais ficar Vai, morra só, menino Chote do forro falando de sentimento Meu parceiro é aquele Vai, morra só, menino Vai, morra só, menino Chote do forro falando de sentimento Só pega na massa Forro pra ser bom tem que ser do interior A bota vai chamando, a poeira levantou As mina tudo doida tão querendo dançar O paredão tocando, nós botando pra chorar A roupa ser bom tem que ser do interior A bota vai chamando, a poeira levantou As mina tudo doida tão querendo dançar O paredão tocando, nós botando pra chorar Ero, 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 a gente gosta do piseiro O paredão tocando, respeitando e mantendo Ero, 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 a gente gosta do piseiro O paredão tocando, respeitando e mantendo Vai, borrosa, menina, pegado o short do forró pra você Forró pra ser bom, tem que ser do interior A rapa tava chamando, a poeira levantou As meninas tudo doida tão querendo dançar O paredão tocando, botando patoropa A rapa ser bom, tem que ser do interior A rapa tava chamando, a poeira levantou As meninas tudo doida tão querendo dançar O paredão tocando, botando patoropa Ero, 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 a gente gosta do piseiro Poeira levantando, respeito, desmanteiro Ero, 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 a gente gosta do piseiro Poeira levantando, respeito, desmanteiro Vai, borrosa, menina, chote do forró pra você Pegada massa, menina Vai tocar no paredão, menina, pra você Ela usa salto 15 e eu só ando de bota Ela é uma patricinha, sou um vaqueiro da roça Mas eu me apaixonei, fiz o jogo sem verter Ela tá na vaquejada só pra ver Ela usa salto 15 e eu só ando de bota Ela é uma patricinha, sou um vaqueiro da roça Mas eu me apaixonei, fiz o jogo sem verter Ela tá na vaquejada só pra ver Um vaqueiro feito eu, um cavalo igual o meu Foi na minha pegada que seu coração temeu Mas ela é patricinha, bestinha, dava pra ver Foi tudo isso, foi a que conhecer Um vaqueiro feito eu, um cavalo igual o meu Foi na minha pegada que seu coração temeu Ela era patricinha, bestinha, dava pra ver Foi tudo isso, foi a que conhecer Vai porrazão, vai porrazão Pegada só, seu pau pra você, menina Ela usa salto 15 e eu só ando de bota Ela é uma patricinha, sou um vaqueiro da roça Mas eu me apaixonei, fiz o jogo sem verter Ela tá na vaquejada só pra ver Ela usa salto 15 e eu só ando de bota Ela é uma patricinha, sou um vaqueiro da roça Mas eu me apaixonei, fiz o jogo sem verter E ela tá na vaquejada só pra ver Um vaqueiro feito eu, um cavalo igual o meu Foi na minha pegada que seu coração temeu Mas ela é patricinha, bestinha, dava pra ver Foi tudo isso, foi a que conhecer Um vaqueiro feito eu, um cavalo igual o meu Foi na minha pegada que seu coração temeu Foi na minha pegada que seu coração temeu Mas era patricinha, bestinha, dava pra ver Foi tudo isso, foi a que conhecer A pegada é uma pegada que seu coração temeu Vai tocar no paredão Vai tocar no paredão Essa é a minha passada, o Anderson No estúdio criativo musical Meu parceiro Lucas Produção Chote do forró, palma de amor Sei que você não ama mais ninguém Só quero amar, tá bom do jeito que tá Teu coração tá machucado demais, não acredita no amor Eu só te peço uma chance, meu bem, me faça esse favor Investe em mim, aposta tudo em mim Investe em mim, te prometo te fazer feliz Investe em mim, aposta tudo em mim Investe em mim, te prometo te fazer feliz Chote do forró, palma de amor Você é teu parceiro, é aquele chisado Você é teu parceiro, você é teu parceiro Seu coração tá machucado demais, não acredita no amor Eu só te peço uma chance, meu bem, me faça esse favor Investe em mim, aposta tudo em mim Investe em mim, te prometo te fazer feliz Investe em mim, aposta tudo em mim Investe em mim, te prometo te fazer feliz Meu coração tá machucado demais, não acredita no amor Eu só te peço um amor Eu só te peço uma chance, meu bem, me faça esse favor Investe em mim, aposta tudo em mim Investe em mim, aposta tudo em mim Investe em mim, te prometo te fazer feliz Investe em mim, aposta tudo em mim Investe em mim, me imagine Investe em mim, te prometo te fazer feliz Investe em mim, te prometo te fazer feliz